Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Já peço pra vocês que deixem um like pra mim, se inscrevam no canal. Quem não for inscrito e deixem também seus comentários. Gente, esses dias eu recebi um comentário assim. Ai, por que você não grava aparecendo? Eu acho que dá mais visualizações. Ah, vamos ver, né gente? Vamos ver. Pronto, tô aqui, apareci. A cama é a mesma, a parede mofada é a mesma. Quem não gostar ou quem achar que tá ruim, manda um valeu aí pra mim. É, é isso aí, gente. Bom, vamos falar aqui da Vânia dos Salgados. Gente, a mulher postou um Reels lá no Instagram. Gente do céu! O que foi aquilo? Tá, gente, tudo bem. Você quer se aparecer na internet? Gente, ok, eu não sou contra. Não! Não, gente, eu não sou contra. Mas assim... Ela tava fazendo lá uma dancinha. Eu não sei, ela tava fazendo um doce, alguma coisa lá no fogão a lenha e tal. Pá, parari, parará. Ok, gente, tudo bem. É o conteúdo dela, né? Ela quer mostrar ali as coisas que ela faz. Gente, mas ela quer mostrar também... A legue, que ela tava, gente... A legue. Ela tava com uma legue aparecendo ali... Como é que eu vou dizer pra vocês? A Larissinha. Gente, a Larissa dela tava gritando ali naquela dancinha que ela tava fazendo. É feio? É feio. É horrível? É horrível. Gente, a coisa mais horrível do mundo é a pessoa... É colocar uma legue e colocar uma blusa curta ali pra poder aparecer a Larissinha e ficar lá se mostrando. Ai, gente, pelo amor de Deus, faz... Não, gente, faz isso não. Se você não tem uma Larissinha Maguinha, que é de boa, que não aparece, que fica ali comportada numa legue, ok, tudo bem. Agora, se você tem uma Larissinha que é espontânea, que quer aparecer, que é extrovertida... Gente, não põe uma legue com a blusa curta, não. Põe a não, gente. Ó, e ela tava lá fazendo aquela dancinha assim, ó, e vai pra frente e vai pra trás, com a Larissinha exposta ali com aquela legue. Gente, o que é de comentários, que as pessoas falando que achava que ela era um pouco mais assim, né, amena. Tem gente falando ali, gente, que é pra ela dar uma amenizada, né, parar de ficar colocando ali as coisas no Instagram, com esse tipo de dancinha, com esse tipo de dancinha, com esse tipo de música, que tá ficando feio. Gê, não é feio. Não, Gê, não é feio. É horrível você colocar lá uma legue com uma blusa curta. E é isso, gente. Sem palavras para a Larissa da Vânia dos Salgados. Gente, cê quer se mostrar? Cê quer se mostrar? Vai pra academia. Tem ali uma barriga tanquinho, um bundão, uma pernona. Coloca um top, um shortinho e se mostra. Agora, cê quer ir lá, se mostrar daquele tamanho, com a Larissa daquele tamanho aparecendo, aí já é... Gente, já é um pouco demais, né? Aí depois... É. Aí depois as pessoas deixam ali os comentários. Aí vai assar ruim. Ai, porque eu não posso comer. Ai. Estão falando que eu tô um pouquinho gordinha. Mas então não se mostra, gente. Não faz uma cacata dessa, uma palhaçada dessa. Colocar uma legue com uma blusa curta. Pra parecer a bagueira ali. O negócio aparece primeiro do que a mulher. Gente, é feio. É horrível. Essa é a minha opinião. A coisa que eu mais acho feio na minha vida é a pessoa usar uma legue e expor ali a sua Larissa. Principalmente no trabalho. Principalmente. Se cê tá numa academia, se cê tá fazendo uma caminhada, ok. É uma coisa correta. Agora você vai fazer uma dancinha lá no Reels do Instagram. Pra quê? Para se aparecer. Ai, gente. Ó. Vou bater a real pra vocês, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Pra mim, a pessoa baixa o nível. Baixa o nível. Não precisa disso. Gente, não precisa você chegar e ficar mostrando ali as suas coisas ali, a sua roupa inteira. Sendo que não está adequado pra aparecer naquele momento, gente. Ah, pelo amor de Deus, né? Depois a gente vem aqui comentar. Depois a gente vem aqui falar, né? É resenhista. A resenhista fala demais. Coitada da mulher. Ela está postando a vida dela, o conteúdo dela. É, gente. Que conteúdo, hein? Aquilo ali é um conteúdo que se preze? Com a mãe e família que tem neném pequeno pra se mostrar daquele jeito? Ai, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá e vem cá. Vamos respeitar aí o povo, né? Ninguém merece ver um trem daquilo. Não, gente. Não. Ninguém merece ver uma negócio daquela lá. Não. É muito feio demais. Você tem vergonha de ver aquele bagulho lá aparecendo lá. Você tem vergonha. Ah, gente. Me poupe, se poupe e nos poupe, né? Vamos postar aí uns conteúdos mais adequados para a ocasião. Se ela quer fazer ali a dancinha com a Larissinha, vai lá no... Privacy. Tem aquelas bagulhas lá, não tem? O Olifance vai pra lá. Lá é o lugar dela fazer essas dancinhas. Mas na internet, gente... Ai, depois... Ai, não quer que ninguém comenta. Ai, não quer que ninguém comenta. E olha a felicidade da mulher. O sorriso tá daqui a aqui. Com aquela boca reganhada, dançando lá. E a única coisa que aparece ali, primeiro no vídeo dela, é a Larissinha dela, gente. Ah, pelo amor de Deus, né? É feio. É feio. Depois a gente vem comentar, nós que somos linguarudas. Não, não é, gente. Tá ali. Tem um monte de comentário falando pra ela parar com isso. Falando pra ela não ficar postando ali, dançando com aquele tipo de música que é feio. E a Larissa tá lá, né? Dando risada pra todo mundo. Bom, gente, é isso. É sobre isso. E é mais isso. Foi só mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem, gente. Deixem aí nos comentários, gente. O que vocês acham disso? Se vocês gostam, se vocês não gostam. Se é legal, se não é legal. Ficar mostrando esse tipo de dancinha aí lá no Instagram, né? É pra se aparecer ou não é? Deixem aí a opinião de vocês, gente. E é isso. Tô caindo fora. Postei e vazei, tá? Até o próximo vídeo.